Vamos lá, mais uma vez aqui na live, esperar a galera entrar, começar o conteúdo, trocar uma ideia com vocês, vamos lá, só aí entrando. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos aqui a live, tá? Hoje nós vamos falar sobre o mercado de afiliados, que muita gente realmente tem curiosidade, beleza? Seja muito bem-vindo para quem está entrando agora, para quem não me conhece, eu sou o Lucas, beleza? Eu tenho aqui o foco de te ensinar e te ajudar a você monetizar na internet, sem você ter que gastar, beleza? O foco de tudo é o mais importante, então para você que está aqui, tá? No final, eu vou estar passando um jackzinho aí que tem para você estar aí aprendendo sobre o mercado de afiliados mais a fundo ainda do que eu vou falar aqui, sem você ter que simplesmente gastar, tá? Você vai monetizar sem ter que gastar, quase que não saiu aqui, beleza? Mas bora lá, tá? Vou aguardar aqui a galera entrar, beleza? Para a gente trocar uma ideia aqui por enquanto e depois já vou começar o conteúdo, tá bom? Então vão entrando aí, eu peço para vocês que simplesmente façam uma coisa muito, mas muito importante. Se você realmente quer assistir e quer saber mais sobre esse mercado de afiliados, cara, compartilha com duas pessoas, tá? Duas pessoas que você quer que tenha acesso a esses conteúdos e sinta o dedo nesse coraçãozinho aí, para eu saber que você está gostando, saber que realmente você quer continuar aqui e que você quer realmente aprender comigo sobre o mercado de afiliados, beleza? Te segui hoje e quero ver teu conteúdo. Quero ver um conteúdo top. Pode deixar, mano. Vou passar um conteúdo muito top aqui hoje, cara. De verdade. Ó, até minha mãe está aqui na live. Olha que legal, mano. Olha que legal. Seja muito bem-vinda também. E aí eu vou estar passando o conteúdo aqui, tá? E basicamente eu vou só esperar aqui mais alguns minutinhos agora. É 8h13. Eu vou esperar só mais um minutinho aqui para a gente começar o conteúdo, tá? Para já dar o foco aqui no que importa realmente, beleza? E aí assim que eu começar o conteúdo, vou desativar o comentário, tá? Então se vocês querem falar alguma coisa, querem simplesmente chegar e trocar uma ideia antes, manda aqui agora para a gente simplesmente chegar, se conhecer um pouco melhor para eu entender aqui quem são vocês, de onde vocês vêm, que é muito importante também, tá? E aí a gente simplesmente vai chegar e vai dar continuidade aqui com o conteúdo, beleza? Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. 8h13. Deixa eu ver aqui. É, eu acho que daqui a pouco a gente pode começar, hein? Compartilhei com os amigos. Isso aí, mano. Aqui, até minha mãe está me dando um oi aqui. Oi. Que bom que você está aqui. Bora, bora começar o conteúdo. Já deu aqui 8h14, tá? Quem entrou, cara, show. Seja muito bem-vindo. Quem não entrou, vai entrando e vai pegando o conteúdo, tá? Eu vou desativar os comentários aqui, beleza? Ó, sou do interior do Rio Grande do Sul. Fronteira com a Argentina. Caraca, que legal, cara. Que legal. Já é um local que a gente quer visitar o Rio Grande do Sul. E aí a gente pode ir trocando uma ideia também pra se conhecer quando estiver por aí, beleza? Ó, São Paulo, maneiro. Eu sou do Rio, tá? Pra quem não sabe aí. Beleza? Assistindo do Japão, não. Meu Deus, que isso. Sério. Cara, que legal, mano. De verdade. Fico muito feliz. Pô, eu sou do outro lado do mundo me assistindo. Assistindo o meu conteúdo. Fico muito feliz com isso. De verdade. Eu vou continuar aqui. Simplesmente vou desativar os comentários, porque senão eu fico maluco. Eu não consigo simplesmente prestar atenção no que eu vou passar pra vocês, beleza? Então deixa eu tirar aqui os comentários. E agora, tá? A gente vai começar realmente com o conteúdo, que é o mais importante. Tá bom? Vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu tenho uma colinha aqui no computador, porque senão eu vou me embolar em muita coisa pra falar, beleza? Eu vou passar numa ordem específica, tá? E eu vou começar com uma coisa que é muito importante. Nem todo mundo que tá aqui sabe o que é o mercado de afiliados. Logo, eu preciso explicar isso. Então nós vamos começar por o que é o mercado de afiliados. Então você que já sabe, calma. Mantém tua calma. Eu vou explicar pra quem não sabe. E aí, quem sabe, vai depois pegar o conteúdo que realmente é relevante pra você, tá? Nem todo mundo tá no mesmo nível. Então vamos lá. O que é em si o mercado de afiliados? Bom, o mercado digital, diferente de mercado de afiliados, o mercado digital é essa gama gigantesca que existe, tá? De possibilidade de você monetizar com a internet. Beleza? Então o mercado digital é tudo que dá pra você monetizar na internet. É tudo. A internet toda é o mercado digital, tá? E aí, tem aquele porém. Só que o que é o mercado de afiliados? Esse é o porém que muita gente não entende. Acha que é só pegar e divulgar curso pro WhatsApp de vender o mesmo curso. Não é assim, tá? Não é assim. Eu já vou falando aqui logo pra você chegar e ter isso sempre claro na tua mente. O mercado de afiliados, basicamente, é em plataformas, tá? Que existem por aí. Plataformas grandes, conhecidas. Que ela dá a possibilidade de uma pessoa se tornar, basicamente, o sócio de um produto e ganhar uma comissão por a venda daquele produto. Não entendi, Lucas. Bom, vamos lá. Cara, por exemplo, eu vou usar, mais uma vez, exemplos aqui de quem teve na live passada. Eu vou usar o exemplo do livro, tá? Que eu vou pegar aqui agora. Eu gosto muito desse livro, meu Deus, mano. Os Segredos da Mente Milionária. Até que tá um marcadorzinho aqui, tá? Não liga pra isso. Mas vamos lá. Vamos supor, não sou eu que criei esse livro, mas vamos supor que eu tivesse criado esse livro, tá? Aí, eu, Lucas, criei este livro. Os Segredos da Mente Milionária. Basicamente, eu vou dar a oportunidade de você que tá me assistindo, simplesmente pegar e se tornar um sócio do meu produto e divulgar esse produto. E a cada venda desse livro que você fizer, eu te pago uma porcentagem de uma comissão pela venda desse produto. É basicamente isso, tá? Exatamente isso. É assim que funciona, beleza? Porque, assim, tem muita gente que não sabe o que é, não sabe como funciona, tá? E é esse o conceito do mercado de afiliados. Tá bom? Então, é basicamente assim que funciona o mercado de afiliados. Essa é a base de tudo antes de você começar. Você tem que saber isso. Se você não souber isso, você não vai conseguir ter sucesso em nada. Porque você não sabe a base do que funciona. Tá bom? Agora a gente vai passar aqui o que você precisa pra começar, que é o mais importante, beleza? Só que antes disso, eu quero saber aqui se vocês estão entendendo. Eu vou ativar rapidamente os comentários. Manda aí. Tô entendendo. Ou então, você pode mandar só uma mãozinha assim. Que eu vou saber que você tá entendendo. Beleza? Só pra eu prosseguir aqui, tá? E a gente simplesmente continuar com o conteúdo. Tá bom? Eu preciso saber que vocês estão entendendo. Tá? Olha, tem muita gente entrando. Seja muito bem-vindo a quem tá entrando. Tá? E simplesmente... Seja muito bem-vindo a quem vai entrar também. E quem vai tá vendo gravado. Cara, seja muito bem-vindo. Beleza? Depois, pra quem simplesmente não conseguir assistir, vai ficar lá no YouTube. Só que não vai ficar pra sempre. Beleza? Então, que ótimo que vocês estão entendendo. E eu vou continuar com o conteúdo agora. Tá? Bora lá. Cara, basicamente, eu expliquei agora como funciona a base do mercado de afiliados. Que é basicamente ali você pegar e se tornar sócio de um produto. E tá divulgando esse produto. Ganhando uma porcentagem a cada venda. Beleza? É basicamente assim que funciona. Tá? E aí a gente vai passar agora pra próxima etapa. O que eu preciso pra começar, Lucas? Que é o mais importante. Eu quero saber como começar. Travou aqui. Será que tá tudo bem aqui? Vocês estão me entendendo? Estão me vendo aí? Me ouvindo? Dei uma travada. Tá tudo ótimo aí? Me falem aí pra eu saber. É, eu acho que deu uma travada aqui que nem eu tô vendo o comentário de vocês. Aqui tá tudo bem. Bora lá. Vou continuar aqui com o conteúdo. Então, basicamente, o que que acontece? Você tem que saber como começar. Você sabe o que que é o mercado de afiliados. Pra quem não sabe, eu acabei de explicar. É você se tornar sócio de um produto e ganhar uma comissão por isso. A cada venda que você faça. Obviamente. Tá bom? Então, agora a gente vai pra como começar. O que que você precisa pra começar? Primeira coisa que você precisa pra começar, que você tem que entender, é que você precisa ter o cadastro em uma das plataformas que existem por aí, tá? Bom, existem plataformas de produtos digitais. Escreve isso. Se você não tá com o caderno, pega aqui e escreve isso agora. Existem plataformas de produtos digitais. Digitais. E de produtos físicos. Como assim? Eu vou te explicar aqui agora. Por exemplo, a gente tem aqui o famoso livro dos Segredos da Mente Milionária. Existe um e-book dele, que é um livro digital. E aí eu posso vender esse e-book, por exemplo, por 20 reais, 30 reais. Até mais se o conteúdo for muito relevante. Tá? Mas geralmente não passa muito disso. Então, basicamente, o que que acontece? Eu pegando e vendendo, botando nessas plataformas e vendendo, eu ganho uma comissão por isso. Tá? E meu sócio, que tá divulgando meu produto também. E aí, isso daqui é um produto digital, se for um e-book. Beleza? E existem plataformas como Eduz, Hotmart, Monetize, que tem esses produtos digitais. A Monetize e a Eduz tem até produtos físicos, só que varia. Tá? É mais foco em produtos digitais. Beleza? Então, você tem que entender isso. Essas plataformas são mais de produtos digitais. Ah, Lucas, quero divulgar produtos físicos. Existe a Amazon, a Nike, tá? Que dá pra você simplesmente pegar e se afiliar. Existe Magazine Luiza, lojas americanas, que você consegue também estar divulgando. Ah, Lucas, eu não sabia disso. Como que eu faço? Cara, é só você pesquisar no Google. Americanas, programa de afiliado. Amazon, programa de afiliado. Ou Associates Amazon, que é em inglês. Dá pra você vender em dólar e receber em dólar, obviamente. Tá? O que é maravilhoso. A Nike também. Se eu não me engano, a Nike só dá pra você receber em dólar. Não tem programa de afiliados aqui pro Brasil. Só que existem métodos que dá pra você divulgar, sim, em dólar e ganhar aí por cada venda que você faça. Então, é muito importante você saber que nada é impossível na internet e no mercado de afiliados se você tem a estratégia correta. Tá? Então, cara, isso que você precisa. Cadastro em uma das plataformas que você quer trabalhar. Independente de ser produto físico ou digital. Novamente, Hotmart, Monetize, Eduiz, produtos digitais. Amazon, Nike, Americanas, Magazine Luiza, produtos físicos. Beleza? Agora eu vou pegar aqui mais uma colinha, tá? Pra passar pra vocês aqui. Beleza? Pra gente continuar. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai passar pra próxima parte, que é a mais importante. Beleza? Que é o que você precisa para ter resultado. Que é o que todo mundo quer ter na internet. Tá? Antes disso, manda aqui um coraçãozinho. Bota aí o coraçãozinho pra eu saber que você está entendendo. Tá? E poder também chegar e continuar aqui com esse conteúdo. É só você jogar aí o coraçãozinho que eu vou ver aqui que você tá entendendo. Beleza? Ó. Tô vendo que vocês estão entendendo. Graças a Deus. Tá bom? E eu vou passar aqui pro conteúdo que você precisa pra ter resultados. Tá? É o seguinte. É... Agora, você tem que entender o seguinte. Tudo... Tudo... que existe de negócio não só na internet, mas também no mundo físico, tá? Por exemplo, você tem uma empresa. Pra você ter sucesso nessa empresa, pra você ter vendas, o que que você precisa? Você precisa de pessoas. Tá? Então, o que que você precisa? Pessoas no teu negócio. Você precisa de pessoas. E basicamente, você precisa agora ter tráfego. Tráfego de pessoas. Tá? Vou usar um exemplo muito importante aqui. Por exemplo, vamos supor que... Deixa eu pegar aqui alguma coisa pra usar de exemplo pra você. Vou pegar uma caneta. Tá? Vamos supor... Vamos supor aqui... Eu tenho essa caneta e essa caneta. Vamos supor que essa caneta aqui é uma rua. Tá? Eu, por exemplo, moro no Rio. E aqui tem o centro da cidade. Essa rua aqui é a rua do centro da cidade. Beleza? E essa rua aqui é uma rua qualquer que existe por aí. Tá? Cara, qual loja, qual empresa você acha que vai ter mais venda? Mais resultado? A rua qualquer ou a rua do centro da cidade? Aonde passa mais gente? A do centro da cidade. Obviamente. Então, você precisa ter pessoas passando no teu negócio. Vendo o teu negócio pra comprarem de você. Tá? Então, não é à toa que muitas vezes você tá enrolando a tela no teu Instagram. Ou no teu Facebook. Não sei. Tá? Simplesmente você ver anúncios de pessoas que estão simplesmente anunciando o trabalho delas. Tá? Muitas vezes você deve ter visto até de marketing digital também. De mercado de afiliados. Beleza? E simplesmente você pode até mesmo ter comprado um curso. Tá? Então, é isso que você tem que entender. Cara, o que define se você vai ter resultado ou não? Se você tem pessoas te vendo ou não. Beleza? Bom, eu não teria nenhum resultado se não tivesse ninguém me vendo. Tá? Então, é exatamente isso que você tem que entender. Beleza? E aí, a gente parte pro próximo ponto que é as vendas. Quando você tem pessoas te vendo, quando você tem pessoas simplesmente passando pelo teu negócio, você tem o que? Vendas. Você tem dinheiro entrando. Você tem caixa. Tá? Money. Que é exatamente o que todo mundo quer. Beleza? Você tem money. Que é o que todo mundo quer. E aí, basicamente, o que você pode fazer pra ter esses resultados? Pra ter esses resultados, pessoas passando pelo teu negócio, você pode simplesmente utilizar o tráfego orgânico ou o tráfego pago. Que como o nome já diz, ele é pago. Beleza? Desculpa aí, porque, basicamente, como eu tô com o ventilador em cima de mim, muitas vezes eu fico com alergia aqui no meu nariz. E agora é uma delas. Então, vou virar até o ventilador um pouquinho pra cá. Agora eu acho que vai melhorar um pouquinho essa alergia braba que eu tenho. Mas vamos lá, tá? Não vai atrapalhar em nada. Então, basicamente, você pode utilizar o tráfego orgânico e o pago. Lucas, como que eu faço pra simplesmente utilizar o tráfego orgânico? Cara, você pode simplesmente pegar e produzir conteúdo assim como eu faço. Olha que legal. Como assim produzir conteúdo? Eu tenho vídeos, tá? Que simplesmente ensinam como você monetizar na internet, beleza? E isso é um conteúdo que eu tô chegando às pessoas. Você, muito provavelmente, que tá vendo aqui, viu o conteúdo meu, tá? Eu não sei qual, mas você viu o conteúdo meu. Porque eu tô produzindo conteúdo na internet. Eu tenho pessoas me vendo. Ou você pode ir pela parte do tráfego pago. Que não necessariamente você precisa produzir conteúdo, mas você investe dinheiro, tá? Você tem que botar dinheiro numa ferramenta que nem sempre, nem sempre vai voltar de imediato. É, sim, muito mais rápido, tá? Você não tem que construir uma audiência. Você não tem que ter, assim, muita estratégia. Uma estratégia gigantesca pra monetizar, tá? Não tô dizendo que no orgânico tem que ter uma estratégia gigantesca, mas demora um pouco mais. Você tem que construir audiência se você não tiver a maneira correta, a ferramenta correta, os métodos corretos. Que nem eu ensinei já muitas pessoas até hoje. Beleza? Então, é isso que você tem que entender, tá? Essa é a diferença do orgânico pro pago. O pago dá, sim, muito mais resultado, mas você tem que investir dinheiro. E o orgânico você não precisa investir dinheiro. Só que se você não fizer a maneira correta, você não tem resultado também. Então, tudo tem que fazer a maneira correta. Tudo você tem que saber o jeito de fazer a maneira correta. Beleza? Não é simplesmente fazer. É como fazer. Esse é o diferencial de tudo, tá bom? E aí, a gente chegou aqui agora na terceira parte, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo, beleza? Acho que a gente tá no tempo bom aqui, porque às vezes dá uma bugada, derruba a minha live, mas tá tudo bem. E agora eu quero saber se vocês estão entendendo. Quero saber se vocês estão entendendo. Manda aí se vocês estão entendendo. Se simplesmente até aqui tá fácil de entender. Ou se simplesmente eu tô falando nada com nada, vocês não estão entendendo nada que eu tô falando. Me de novo. Tudo bem aí? Eu acho que tá caindo. Eu acho que agora vai ficar a conexão aqui. Tá dando uns bullies aqui, mas eu acho que agora vai ficar tudo bem. Então, basicamente, vocês estão entendendo até aqui? Vocês sabem o que é o mercado de afiliados? O que é simplesmente, como que você precisa chegar e fazer pra você ter que pegar e começar na internet, no mercado de afiliados? E o que você precisa pra vender, ter resultado, entrar money, dinheiro no seu bolso? Vocês estão entendendo até aqui? Ficou alguma dúvida até agora? Ficou alguma dúvida? Se ficou, pode botar aí que ao final eu vou responder todas elas, tá? Tô vendo aqui que vocês estão entendendo, beleza? Então, eu vou pegar aqui e vou desativar os comentários novamente pra gente passar pra próxima parte e uma das mais importantes que tem. Tá bom? Que é como começar sem comprar curso. Como começar sem comprar curso, Lucas? Cara, existe diversas formas, diversos métodos. Beleza? Um dos mais famosos é o quê? YouTube. É o famoso YouTube. Você vai chegar, vai pesquisar métodos pra você iniciar, como você simplesmente pode fazer o cadastro numa plataforma, plataformas pra você simplesmente fazer o cadastro. Já falei de algumas aqui, como Eduz, Hotmart, Monetize, que são aí de produtos digitais, que você provavelmente conhece. Produtos físicos, Amazon, Americanas, Magazine Luiza, a famosa Nike, tá? Tem outras também, beleza? Mas, se eu não me engano, eu não sei te dizer muito bem, mas a Apple também tem. Eu vou conferir depois, eu vou trazer aqui pra vocês. E tem uma muito famosa que tá em constante crescimento agora, que é a Shopee, tá? A Shopee, cara, tá tendo um programa de afiliados muito, mas muito bom. Muito bom pra quem quer vender produtos físicos. Então, simplesmente vale a pena você chegar e entrar na Shopee, simplesmente se inscrever no programa de afiliado deles, que, cara, é uma das que mais tá crescendo hoje, tá? E é importante dizer, cara, o que tá em crescimento é o que você deve fazer agora. Porque, se tá em crescimento, é porque tem gente procurando e também não é todo mundo que está fazendo, tá? Muita gente aqui que eu falei agora não sabia disso. Então, cara, vale a pena você dar uma olhada, beleza? E aí, depois disso, agora vem sim a parte de como você pegar e aprender sobre o mercado de afiliados sem ter que chegar e comprar um curso. Como eu falei, YouTube é uma das partes mais importantes e você provavelmente já pesquisou. Se você não pesquisou, eu vou te trazer um hack muito importante aqui agora, tá? Simplesmente você vai pegar, vai lá no YouTube. Se você tem entendimento em inglês, melhor ainda, mas você vai lá no YouTube e vai pesquisar em inglês. Affiliate Marketing. Por quê? Porque o que tá acontecendo lá fora, geralmente, ainda nem chegou aqui, tá? O que tá acontecendo lá fora tá 3, 4, 5 mil vezes na frente daqui. Então, simplesmente, você vai olhar os conteúdos lá em inglês. Ah, Lucas, eu não consigo entender. Cara, faz o seguinte, você vai pesquisar mesmo assim em inglês, vai botar a legenda lá, tá? No YouTube dá pra botar a legenda e aí você vai pegar, pausar e vai usar o Google Tradutor. Porque tem muita gente que fala, pô, Lucas, mas eu não sei inglês. Isso não te impede de ter resultado. Não te impede, tá? Porque, simplesmente, eu conheço muita gente que não sabe inglês e tá fazendo muito dinheiro pela internet só por causa de conteúdo lá de fora, trazendo pro Brasil. Ou, simplesmente, aprendendo de coisa lá fora e aplicando aqui, tá? Então, faça isso. Vá no YouTube, pesquise Affiliate Marketing em inglês, beleza? Se você não sabe como escrever, bota lá Tradutor Google e escreve Afiliado, Mercado de Afiliado, então Marketing de Afiliado e você depois copia em inglês e bota lá no YouTube que você vai saber, tá bom? E aí, existe esse método que você fazendo isso, você vai ter muito resultado, com certeza, tenho certeza disso, que você vai ter muito resultado, beleza? E também o outro método que eu vou passar aqui agora. Mas antes, já senta o dedo no coraçãozinho se você tá gostando, se você tá entendendo. Eu te peço aqui agora pra você fazer uma coisa muito importante, muito importante, que vai ajudar pra caramba o crescimento dessa live, o crescimento desse conteúdo, tá? Cara, se você tá gostando, aperta aí no aviãozinho, envia pra dois amigos que você sabe que precisa desse conteúdo, que não quer gastar dinheiro com o curso, simplesmente, e simplesmente poder aí monetizar na internet, tá? Aperta aí e envia pra esse amigo, envia, cara, envia aí porque vai ajudar pra caramba aqui a nossa live, o crescimento dessa live, o Instagram vai entender que esse conteúdo é bom e vai entregar pra mais pessoas. O que é muito importante pra gente ajudar aí o máximo de pessoas a crescerem nesse mercado digital, beleza? Então, agora, só recapitulando aqui o que a gente falou, tá? É, basicamente, o que é o mercado de afiliados, tá? O mercado de afiliados é, basicamente, eu tenho um produto e, simplesmente, você pode se tornar sócio do meu produto e, divulgando, você ganha uma comissão por isso. Vamos supor, o meu produto, ele aí é 100 reais e você é um sócio que recebe 50% de cada venda, ou seja, a cada venda que você fizer do meu produto, você vai receber 50 reais, entendeu? E tem produtos aí que tem 50% de comissão fácil, fácil, tem produtos que tem até mais, mas 50% de comissão, cara, já é uma comissão excelente, excelente. Imagina, por cada venda você receber 50 reais, por exemplo, é muito bom, tá? Imagina só você receber isso a cada venda. Bota aí que você faz duas vendas no dia, já são 100 reais no dia, ou até mais do que isso, tá? É muito bom. E aí a gente entra, o que você precisa pra começar, pra iniciar? Cara, você precisa de um cadastro em uma plataforma, obviamente, tá? E tem que ser uma plataforma que permite o programa de afiliados. Lucas, beleza, não sei qual plataforma, quero trabalhar com produto digital. Eduz, Hotmart e Monetize. Existem outras, só que essas são as melhores e mais seguras, mais conhecidas também, beleza? Tem aí também plataformas de produtos físicos, tá? Amazon, beleza? A Amazon, que é a sempre primeira que eu vou falar, é a mais conhecida, tá? Uma nova que tá surgindo agora, Shopee, beleza? A Shopee tem o programa de afiliados. Americanas tem o programa de afiliados. Magazine Luiza tem o programa de afiliados. E pra quem quer ganhar em dólar, Amazon Associates e Nike, tá? A Nike sim tem o programa de afiliados, que dá pra você vender em dólar. Então imagina, você divulgar aí um tênis da Nike, por exemplo, e algum... Não vou dizer amigo seu, porque você provavelmente não tem amigo que mora em outro país. Ou se tem, cara, perfeito, imagina esse amigo seu, simplesmente pegando e comprando um tênis da Nike pelo seu link. Olha só, você recebe em dólar, por aquela venda que você fez. Você recebe uma comissão por aquilo que você fez, entendeu? Então imagina só você fazendo isso em massa, com uma marca que já é conhecida mundialmente. Cara, isso é maravilhoso. O poder desse mercado, você não tem noção. Muita gente não tem noção do poder do marketing de afiliados. Só que muita gente faz da maneira errada, tá? Então é exatamente isso que você tem que entender, beleza? Pra você simplesmente começar, você precisa no cadastro de uma plataforma, beleza? E aí, como que eu faço pra ter resultado? Money, cash, tá? Tem alguns outros nomes aí também que você deve saber. Mas, cara, como que eu faço pra ter isso entrando no meu bolso? Você tem que ter pessoas. Pessoas te vendo. Pessoas vendo conteúdo que você tá produzindo. Ou pessoas vendo produto que você tá divulgando. Pra elas comprarem e você ganhar dinheiro com isso, tá? Tenha em mente uma coisa muito importante. Não é você empurrar o produto com uma pessoa pra você ganhar dinheiro. É você ajudar as pessoas de alguma forma que você vai ganhar dinheiro. Muita gente não entende isso. Não entende essa diferença, tá? Então, por exemplo, quando você divulga um tênis da Nike, por exemplo, pra uma pessoa que gosta do Nike. Cara, você tá ajudando ela a importar o produto que ela queria. Olha que interessante. Por exemplo, se você tá divulgando um iPhone lá na Amazon, você tá ajudando alguém a encontrar o iPhone que ela queria através do seu link. E nada mais justo do que você tá divulgando um produto da Amazon, que tá dando uma venda pra Amazon e ela te pagar uma pequena porcentagem com isso. Nada mais justo, tá? A mesma coisa com produtos digitais. Cara, se você simplesmente sabe que tem uma pessoa que tá procurando curso de maquiagem, você vai tá ajudando ela com o seu link com curso de maquiagem ou com curso simplesmente de... Sei lá, cara. Tem curso de prefeito. Só pra você ter uma noção. Eu já vi curso de prefeito nas plataformas. Mano, não sei quem compra isso. Obviamente, quem quer ser prefeito, quem quer aprender alguma coisa disso. Eu não compraria. Obviamente. Só que, cara, tem gente que compra. Tem gente que compra. Não é à toa que tava entre os mais vendidos da plataforma. Entende? Então, cara, tem curso de qualquer coisa que você imaginar. Tem curso de meditação. Imagina, você quer aprender a meditar? Beleza? Vai lá. Simplesmente você vai ter a oportunidade de divulgar esse curso. Entende? Então, se você tem a vontade de aprender a meditar, ou simplesmente de aprender a desenhar, tem outras pessoas que tem também. E é exatamente isso que a plataforma faz. Cara, se você tá divulgando um curso de algo que criou esse produto, nada melhor do que essa pessoa te pagar uma porcentagem por isso. Você tá divulgando o produto dela. Você tá divulgando a marca dela. O nome dela. E ela vai estar, tipo, pagando pra você fazer isso. Por você fazer isso. Entende? Então, essa parte é a mais interessante, tá? Que você vai achar aí no mercado de afiliados. Que é muito importante. Beleza? E agora, a gente vai entrar na outra parte de você simplesmente chegar e tá aí podendo aprender com o mercado de afiliados. Aprender o mercado de afiliados. Como fazer isso, tá? De uma forma muito fácil. Eu já falei aqui do YouTube. Você pesquisar aí em inglês. Que é uma coisa muito importante, tá? E tem um outro hackzinho também. Cara, eu adoro esse hack. Muita gente não conhece. Beleza? Que é uma plataforma chamada Udemy. Udemy.com Você já deve ter ouvido essa plataforma, tá? Só que tem um hack que eu passei esses dias. Muita gente não viu ainda, tá? Mas provavelmente você vai procurar depois que sair daqui. Obviamente. O que você tem que fazer? Cara, cansa falar, tá? Cansa falar. Cansa muito passar esse conteúdo. Mas bora lá. Cara, o que você vai fazer? Você vai pesquisar no Google. Udemy.com Udemy.com Lucas, não sei como é que se escreve. Vou botar aqui agora pra você. Tá? Udemy Udemy Udemy.com Assim. Udemy.com Beleza? E aí? O que vai acontecer? Quando você chegar e pesquisar Udemy.com Você vai entrar nesse site. Tá? E lá tem a parte de filtros. O que é muito importante. Tem simplesmente uma parte de filtros que é a melhor parte. Beleza? E aí você vai lá nos filtros. E vai procurar a parte de preços. Tá? Ou de categorias. Não sei como é que vai estar aí. Mas é preços, se eu não me engano. Tá? Aí basicamente você pesquisando a parte de preços. Vai ter lá. Pago e gratuito. Cara, de verdade. De verdade. Mano, tem curso gratuito lá que muita gente simplesmente cobra pra te ensinar. Tem gente que cobra pra te ensinar conteúdo gratuito que tem na Udemy. Mano, vai na Udemy. Pesquisa. Estuda. E faz dinheiro. Faz dinheiro com essa porra. Me desculpa até a palavra. Mas faz dinheiro com essa porra, cara. Isso daí vai te ajudar. Entende? Então assim. Tem muito curso na Udemy. Beleza? Que simplesmente muita gente cobra pra te ensinar. Tem coisas que, cara, você não precisa simplesmente pagar pra aprender. Eu não preciso chegar e pagar pra aprender que eu tenho que postar 3, 4, 5 vezes no Instagram. Sendo que o Instagram não entrega mais. Eu não preciso pagar pra aprender isso. Pra eu simplesmente pagar e me decepcionar, eu prefiro não pagar. Tá entendendo? Então simplesmente você pode muito bem aprender sobre o mercado de afiliados. Simplesmente sem pagar. Ir na Udemy ou pesquisando em inglês no YouTube. Tá bom? Então esse é um hack muito importante. Tem muita gente, cara, que já tá pesquisando na Udemy. Tá estudando, tá aplicando e tá tendo resultado. Eu conheço um cara que ele simplesmente... Mano, ele tinha desistido do mercado digital. Do mercado de afiliados. E eu cheguei. Chamei ele. E simplesmente cheguei e falei com ele. Nem sei se ele tá vendo aqui essa live. Se tá vendo, cara, tamo junto. Simplesmente eu falei pra ele. Mano, olha só. É assim que se faz. Eu vou te treinar. Eu vou te ensinar como é que se faz. Não vou te cobrar nada por isso. Você vai fazer assim. Tá? Você vai fazer assim. Você vai pegar. Vai abordar a pessoa desse jeito. Tá? Você vai conseguir levantar uma grana com isso. Você vai divulgar o teu link dessa maneira. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Porque senão... Você não vai conseguir ter resultado. Você tem que fazer isso. E a pessoa foi lá e fez a venda dela. Tipo, muito rápido. A pessoa tinha desistido da internet. Sabe? E, cara, é uma pessoa nova. E aí, depois disso, o que aconteceu? Essa pessoa começou a vender que nem água. E agora... Mano, ela tá ganhando muito mais de 5 mil reais por mês. Ah, Lucas, 5 mil reais. Sim, 5 mil reais. Tá? Simplesmente, pra muita pessoa... Pra muita pessoa, salva um mês. Salva uma vida. Esse cara já ajudou pessoas... A mesma pessoa que eu ajudei já... Ajudou pessoas a fazerem 20 mil reais em um único dia com lançamentos. Então, assim... Se eu não tivesse chegado e falado pra ele... Cara, existe uma forma gratuita de você começar. Ele não teria feito. Entende? Porque tem muito curso aí que já decepcionou o cara. E, basicamente, eu cheguei e falei pra ele... Mano, existe essa base pra você começar. Você não precisa pagar. Exatamente o que eu tô falando com você aqui. Beleza? Então, cara... Já chegou até aqui. Você que chegou até aqui, mano... Já tá na frente de muita gente. Que vai definir se você vai ter resultado ou não. Vai ser uma única coisa. Uma única coisa. Aplicar. Botar em prática. Tá? Porque, cara... A diferença... De eu que tô aqui... Pra você que tá do outro lado da tela... Talvez é que você não começou ainda. Você está com medo de aplicar. Você tá com medo de dar errado. Só que eu... Já apliquei. Eu tive esse medo também. Tá? Então, cara... Para com esse medo. Desculpa o vocabulário que eu vou falar aqui agora. Mas, cara... Essa porra... Só serve pra te travar. Não fique com medo. Beleza? Eu tive esse medo. Só que, mano... Eu simplesmente peguei e fui com medo. Eu apliquei o que eu aprendi. E, cara... Eu tive resultado. Eu tive resultado. E já ajudei várias pessoas também. O que é muito importante pra mim. Mas o que eu quero te falar aqui agora é... Mano... Se você tá com medo... Para com esse medo. Beleza? Não deixe o medo te travar. E comece a estudar e aplicar. Porque isso vai te trazer resultado. Beleza? Então, agora... A gente vai pegar... Vai abrir aqui os comentários. Tá? As dúvidas. Pode mandar. Cara... Qualquer tipo de dúvida relacionada... A mercado de afiliados. A mercado digital. Manda aí. Beleza? Que eu vou pegar e vou responder essas dúvidas aqui agora. Tá bom? A gente vai ficar aqui mais um tempo trocando uma ideia. Beleza? E eu vou responder todas essas dúvidas. Tá bom? Então... Eu acho que é isso. Eu consegui resumir bastante. E passar de uma forma bem mais... Simples. Do que muita gente passa por aí. E eu acredito que tenha ajudado bastante gente. Beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários. Que tinha gente aqui que já tinha feito pergunta. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. São perguntas que eu já tinha respondido. Como divulgar o produto para chegar nas pessoas que se interessam por aquele produto? Cara... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Tá? Porque assim... Muita gente faz uma coisa que eu não gosto muito. Eu, particularmente, Lucas Bittencourt, não gosto muito. Tá? Que é o seguinte. Pera aí que meu nariz tá meio bugado com aquela alergia que eu comentei aqui no meio da live. Tá? Mas bora lá. Cara... O que que acontece? Quando você tenta convencer alguma pessoa de que ela deve comprar o seu produto, é mais difícil você vender. Concorda comigo? Então, o que você perguntou foi como chegar nas pessoas que se interessam... Que se interessam pelo seu produto. Tá? E basicamente, você tem que simplesmente chegar e ter um público qualificado pra isso. O que é um público qualificado? São pessoas que têm interesse naquilo que você fala ou naquilo que você tá divulgando e fica muito mais fácil vender. Porque, por exemplo, vamos supor, tá? Eu tô aqui no meu celular e eu pesquiso, por exemplo, como comprar um iPhone. Ou iPhone 11 barato, iPhone 12 barato. Beleza? E você tá divulgando um iPhone 12 barato. E aí eu vou lá e acho esse link. E aí eu fico tipo, cara, esse iPhone 12 barato. Pô, eu tô vendo em outros links e eu não tô achando mais barato que esse. Eu vou comprar aqui. Eu já tô interessado nisso. Só faltava esse produto pra mim. Eu vou comprar agora. Na hora que eu comprar, automaticamente você vai receber a comissão. Então, pra você fazer isso, você tem que ter o quê? Um público qualificado. Existem plataformas pagas que fazem isso pra você. Uma das que eu mais gosto é o Google Ads. Tá? Eu já passei conteúdo sobre isso. Inclusive, cara, você que me perguntou isso, você é um gênio. Porque eu vou passar novamente mais aprofundado, mais detalhado sobre o Google Ads nos meus conteúdos. Então, já acompanha. Beleza? Olha só. Acabei de ter uma ideia ao vivo aqui, tá? De produção de conteúdo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas, cara, simplesmente você precisa ter um público qualificado. Quer concordar comigo? Que, por exemplo, quando você chega no WhatsApp de uma pessoa que simplesmente tá tentando te convencer a você comprar um curso de marketing digital, é chato pra cacete? É chato. Porque, muitas vezes, você já conversou com muita gente. Você só quer saber qual é o diferencial daquela pessoa. E a pessoa já vem tentando te tacar curso que você nem sabe o que é. Entende? Então, pessoas interessadas é a chave. Público qualificado é a chave, tá? Não é simplesmente você chegar e tentar enfiar um produto goela abaixo da pessoa. É você chegar e procurar pessoas interessadas. Ou melhor, essas pessoas te achar através do método de divulgação que você tá fazendo, tá? Cara, existem métodos gratuitos, beleza? Pra você tá fazendo isso como... Aqui, o meu próprio... Minha própria estratégia de conteúdo. Que é eu divulgar o meu conteúdo nas minhas redes sociais. Cara, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, entendeu? E assim, as pessoas que estão interessadas vão pegar, me seguir, tá? Simplesmente elas vão pegar e ver o meu conteúdo e automaticamente participar das minhas lives. Como você tá participando agora. E cara, se eu te ajudar com a minha live, com o meu conteúdo gratuito. Você concorda que quando eu passar meu conteúdo mais aprofundado. Se eu te ajudei, você vai querer tá lá. Exatamente esse é o meu objetivo. Entende? Então é diferente. Você chegar e tentar enfiar um produto goela abaixo. Você ajudar a pessoa. Você pegar e botar ali o conteúdo que ela já tava querendo ver. Entendeu? Essa é a diferença e é assim que você tem que fazer. Tá? Se você tiver alguma dúvida, manda aí abaixo que eu vou tá respondendo. Beleza? Adriano, ensino passo a passo. Como começar do zero. Qual a melhor plataforma pra vender. Cara, eu sou meio suspeito de falar. Porque assim, plataforma é só um meio que você vai achar os produtos. Eu, por exemplo, eu, Lucas, tá? Eu já trabalhei em diversas plataformas. Quando eu comecei no mercado digital, eu trabalhei com a famosa Hotmart. Beleza? E mano, ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa realmente. Eu gosto muito dela e tal. Tem uns produtos interessantes. Só que depois, eu achei uma plataforma que melhorou, assim, pra mim, em questões pessoais e tal. Que foi a Eduz. Então, hoje, eu trabalho com a Eduz. Só que eu já trabalhei com a Monetize. Com uma das plataformas aí também. Que muita gente não conhece. Que é a Tito. Cara, eu já trabalhei com a Bripe. Cara, eu trabalhei com muita plataforma. Então, assim, plataforma em si não tem melhor plataforma pra vender. Existe a melhor estratégia pra você utilizar. Entendeu? O que define se você vende ou não não é a plataforma. É o produto, se ele é bom. E a estratégia que você tá utilizando. Porque o produto bom, combinado com a estratégia que é boa. Que realmente dá resultado. Mano, você consegue ter uma explosão de vendas. Entende? Então, é exatamente isso que você tem que entender. Não é a plataforma que vai ser o diferencial. Muita gente tem dúvida disso. Muita gente acha que é a plataforma que simplesmente vai te fazer ter muito resultado. E não é assim. O que vai diferenciar é a tua estratégia. Por exemplo, eu tenho uma estratégia de divulgar através de plataformas pagas como Google Ads, Facebook Ads, Tabula Ads, Instagram Ads. A gente tem várias. Só falei aqui Facebook Ads e Google Ads que são as mais conhecidas. E, cara, basicamente você divulgando. Com isso, você pode tá fazendo a sua venda também. Essas são as estratégias muito boas. Só que ainda assim, dentro dessas plataformas, você pode usar de vários modos. Você pode mandar pro teu número no WhatsApp pra levantar um caixa rápido. Você pode simplesmente mandar pra uma página. Você pode mandar simplesmente pro teu perfil no Instagram. Alguma coisa assim, mano. Então, tem muita coisa. Muita coisa. Que você pode fazer. Uma live aqui é muito pouco pra eu poder te ensinar em relação a tudo isso. Teria que ser uma aula somente pra isso. Somente pra isso. Sabe? E aí, basicamente, eu ia ensinar mais a fundo. Eu simplesmente te daria todo o passo a passo que você tem que fazer pra ter seus resultados e etc. Tá? E, basicamente, é assim que funciona. Eu acho que eu consegui aqui tirar a sua dúvida. Beleza? Uma pergunta aqui. Deixa eu ler aqui. Joelson. É Joelson? É. Joelson. Você usa o tráfego orgânico? Como? Cara, eu uso o tráfego orgânico, tá? É o que eu mais uso hoje. Por incrível que pareça, é o que eu mais uso hoje. E eu uso produzindo meus conteúdos. Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui pra você. Vamos supor, vamos supor, eu vou fazer um conteúdo sobre esse livro. E aí, eu vou saber o que você procura sobre o que você procura sobre o segredo das pessoas milionárias. Caraca, peraí. Ele procura qual é o segredo das pessoas milionárias. Eu tenho aqui o segredo da mente milionária. Então, porra, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o que ele quer ver. E aí, eu chego e faço. Por exemplo, os meus conteúdos, eu gosto muito de fazer. Hack proibido que as pessoas milionárias não te contam. Olha só. Produzindo conteúdo. E aí, eu vou te contar todos os hacks que simplesmente as pessoas milionárias fazem. Pra ser milionárias. Pra ter uma mente milionária. Que fazem ela ser aquela pessoa que ganha muito dinheiro. Tá ligado? Então, é mais ou menos isso que eu faço. No orgânico. Eu pego a necessidade de uma pessoa. Eu pego o conteúdo que essa pessoa precisa ver e jogo pra ela. É mais ou menos o Google Ads. O que ele faz? Você vai lá no Google quando você pesquisa. Por exemplo. Eu moro no Rio de Janeiro. Lugares para sair à noite no Rio de Janeiro. Ou então, pizzarias no Rio de Janeiro. Pô, pizzarias no Rio. Aí tu vê um monte de pizzaria. Aí daqui a pouco, tu vai ver um anúncio lá te perseguindo. Pô, ó. Dominos. Pizzaria é Dominos. 50% de desconto. No Rio de Janeiro e tal. Compra essa pizza. Alguma coisa assim. Mas aquilo ali vai te perseguir. Por quê? Você simplesmente chegou e pesquisou sobre aquilo. E você tá interessado naquilo. O Google é inteligente. Ele identifica. E mano. As plataformas que fazem o tráfego orgânico. Também identificam isso se você fizer da maneira correta. É assim. É o que eu falo. Cara. É um conteúdo muito extenso. Entendeu? Se vocês quiserem saber. Depois que eu acabar essa live aqui. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta. Tá? Ou uma enquete. Eu vou decidir aqui aí do que eu vou fazer. E vocês botem lá. Ó. Quero saber sobre isso. Como que eu faço para divulgar. Como que eu faço para fazer isso. Como que eu faço para fazer aquilo. Mano. Enche aquela porra de pergunta. Porque eu vou responder tudo. Tá bom? E basicamente eu vou ajudar vocês um pouco mais a fundo. Porque a live aqui daqui a pouco o Instagram vai cortar meu tempo. Entendeu? Mas eu acho que eu consegui te ajudar. Eu consegui te dar uma base aqui. Entendeu? E se não conseguir também cara. Bota aqui a tua dúvida. Tá? Tô aqui para trocar uma ideia com vocês mesmo. A gente tá quase aqui uma hora. A gente tá quase uma hora aqui. Trocando papo. Trocando uma ideia. Ensinando conteúdo. Brabo. De alto nível. Que eu tô muito feliz. Eu fico. Cara. De verdade. Eu fico muito feliz por passar esse conteúdo para vocês. Bora lá. Próxima dúvida aqui. É de novo do Adriano. Ele chegou e perguntou. Suas técnicas servem tanto para produto quanto para serviço? Sou advogado e corretor de imóveis. Posso aplicar esse conhecimento? Então Adriano. Você falou que é advogado e corretor de imóveis. E aí você falou. Cara. Serve tanto para produto quanto para serviço? Sim e não. Por quê? Vou te falar uma diferença agora. Essa live de hoje é sobre o mercado de afiliados. Beleza? E cara. Serviço. Você prestar serviço. É diferente de você vender como afiliado. Por quê? Por exemplo. Por exemplo. O meu pai. Ele é pintor. Tá? Ele pinta parede. Entendeu? E basicamente. Ele presta um serviço para a pessoa. Tá ligado? E também. Tem outros negócios. Mas. O que ele gosta de fazer é isso. Então assim. Ele está prestando um serviço. E cara. Meu pai. Ele presta serviço. Ele não tem como pegar. E usar a mesma estratégia que ele presta no serviço. Para ele simplesmente chegar e vender um produto como afiliado. Porque é diferente as estratégias. É diferente o método. Por exemplo. Eu botar lá um anúncio. Como aprender. Eu não sei muito bem. Como adaptar para a tua área. Porque assim. Eu nunca fui dessa área. Entendeu? Então assim. Como aprender. Caraca. Qual é o nome mesmo? Advocacia. Eu acho que é advocacia. Como aprender advocacia. Vai aparecer lá um curso. Pô. Curso de advocacia. Legal. É interessante. Nessa área. É. Como ser o corretor de imóveis. Vai aparecer lá. Um curso de corretor de imóveis. Como você ser o corretor. Os erros que você. É. Simplesmente. Não deve cometer. Para você ser um corretor de sucesso. Aonde que você tem que ir. Para você ser um corretor de sucesso. Entendeu? Essa é a diferença. De você prestar um serviço. E você vender um produto como afiliado. Entendeu? Porque assim. Cara. O curso. Ele te ensina métodos. Para você fazer algo. Que muito provavelmente. Você prestando um serviço. Você já saberia fazer. Entendeu? O serviço. Muitas vezes. É você chegar. E ajudar alguma pessoa. A alavancar alguma coisa. Por exemplo. Como advogado. Você vai prestar um serviço. Para ela. Ajudando ela. Em diversas coisas. Cara. Eu não sei. O que um advogado faz. Por mais que você já assista a série Suites. Assim. Lá. Eles cuidam muito de processos. E etc. Se você cuida disso. Pô. Você vai poder assessorar a pessoa. Com os processos ali. Que venham a surgir futuramente. Ou até mesmo. Com vendas de empresas. Algo do tipo. Não sei. O que um advogado faz em si. Entendeu? Mas. Existe. Existe. Essa possibilidade. Corretor de imóveis. Mas cara. Você vai ajudar uma pessoa ali. Com um imóvel. Você vai mostrar para ela. Ó. Esse imóvel é bom para você. Com o seu objetivo. Esse imóvel. Não se adapta com o seu objetivo. Esse daqui. É bom para o seu orçamento. Esse daqui. Não é bom. Não sei se eu estou falando besteira ou não. Se um corretor de imóvel faz isso. Mas cara. Na minha visão. Eu acho que é isso. Entendeu? Para você ver que eu aprendo muito com vocês também. Mas. É diferente. Você conseguiu entender. A diferença de você prestar um serviço. De você vender. Com um afiliado. Nesse mesmo assunto. Você pode utilizar esse mesmo assunto. Só que as estratégias mudam. Entendeu? Você divulgar o seu serviço. Você pode usar o tráfego orgânico. Você pode usar o tráfego pago. Só que assim. Você não vai mandar para uma página de vendas. Por exemplo. Entendeu? É diferente. É diferente. Tá bom? E aí. Eu acho que eu consegui tirar essa tua dúvida. E aí. Caso você venha ter mais alguma dúvida. Você manda aqui a voz. Tá? Galera. Dúvidas. Entendi. Precisa. Preciso estudar melhor para entender. Já estou te seguindo. Tamo junto. Mano. Eu sempre estou passando aqui conteúdos. Para vocês se aprofundarem. Tá? Eu estou até pensando aqui em fazer algo. Para ajudar vocês. Não sei. Não sei se eu vou fazer isso. Tá? Mas. É uma ideia que surgiu aqui agora. No meio da live. Beleza? Eu estou pensando aqui em criar um produto. Simplesmente ensinando métodos. Tá? Não é que nesses produtos aí. Simplesmente que te ensina a vender como afiliado. No WhatsApp. E tal. Não. Eu estou pensando em criar um produto que te ensina métodos de divulgação. E métodos para você simplesmente escolher produtos físicos ou digitais. E conseguir estar fazendo vendas pela internet com isso. Cara. É. Basicamente. Se você quiser. Se vocês quiserem que eu faça isso. Tá? Eu vou deixar uma enquete. Respondam lá. Beleza? Que aí eu posso chegar e pensar em um caso de vocês aí. E simplesmente ajudar vocês um pouco mais a fundo nisso. Beleza? E aí também posso simplesmente pensar aqui em trazer algo relacionado a prestar serviço. Que é algo que eu vejo que muita gente tem dificuldade. Entendeu? Então, cara. É muito importante isso. É muito importante vocês me falarem se vocês querem isso ou não. Tá? Que aí eu vejo aqui. Simplesmente vejo que eu posso me aprofundar. Uma live também. Só relacionado a prestar serviço. Como você pode começar prestando o seu serviço aí. Ou simplesmente ajudando pessoas a prestarem serviço. Entendeu? É. Tem muito disso. Tá bom? Então, cara. Depois vocês botem lá na caixinha de perguntas. Ou simplesmente na enquete que eu vou fazer. Tá? Pra eu saber o que vocês querem. E cara. Se tiver dúvida relacionada ao mercado de afiliados. Que é o tema dessa live. Manda aí. Tá? Cara. Se for uma dúvida mínima. Você pode mandar. Porque eu sempre digo uma coisa muito importante. Besta é quem não tira dúvida. Não existe pergunta besta. Beleza? Então, cara. Manda tua dúvida. Que eu vou tirar. Senão já vou me caminhando aqui pro final. Vou dar uma recapitulada. Beleza? Obviamente pra quem chegou agora. Pra quem não entendeu muito bem. Vou recapitular aqui. Alguns detalhes básicos. Alguns detalhes mínimos. Que vocês tem que entender. E depois vou me caminhar pro final. Se não tiver mais nenhuma dúvida da galera. Beleza, galera? Então. É... Recapitulando. Beleza? Primeiro ponto que eu falei aqui nessa live foi. O que é o mercado de afiliados. Eu acredito que vocês já entenderam o que é o mercado de afiliados. Mas pra quem não entendeu. Não tem problema. Tá? Eu vou pegar e vou falar aqui pra você agora. O mercado de afiliados é basicamente. Tá? Onde alguém cria um produto. Ou já existe um produto que alguém criou. Obviamente. Uma pessoa cria um produto. E ela dá a possibilidade de você se tornar sócio dela. E receber uma porcentagem pela venda desse produto. Pela divulgação desse produto. Entendeu? Então. O mercado de afiliados é isso. Lucas. O que é que eu preciso pra começar? Cadastro em uma das plataformas que eu já falei. Plataformas que são essas. De produtos digitais. Eduz. Hotmart. E Monetize. Existem outras. Como eu já falei aqui. Só que eu. Eu particularmente. Não falo todas as outras. Porque, cara. É muita plataforma. E só essas já tá de bom tamanho pra você. Beleza? É... Produtos físicos. Tem nessas plataformas. Só que, cara. Produtos realmente físicos. Amazon Americanas. Magazine Luiza. Pra você ganhar em dólar. Amazon Associates. E Nike. Ah, eu esqueci de uma outra que eu tinha falado. Shoppe. Shoppe. Exatamente. Tá? Tem programa de afiliados da Shoppe também. Você pode estar vendendo produtos físicos. Um alerta importante é o seguinte. Cara. Quando você tá nessas plataformas de produtos físicos. Você tem que ter noção de uma coisa. As plataformas de produtos físicos. Ela vai pagar um pouco menor a comissão. Tá? Do que os produtos digitais. Geralmente. 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 Os produtos digitais. A comissão é muito maior. Beleza? Não quer dizer que você precisa se adaptar somente ao digital. Você pode vender produtos físicos. Entendeu? Isso vai do seu gosto. Às vezes você chega e fala pra mim. Lucas. Eu não quero divulgar produtos digitais. Pra mim isso é coisa de maluco. Beleza? Eu não vou te julgar. Eu vou falar. Cara. Existe esse caminho. Tá bom? E aí você pode seguir o caminho que você achar melhor. Agora. Se você chegar e falar a mesma coisa. Lucas. Eu não quero divulgar produtos físicos. É coisa de maluco. Eu não vou te julgar. Eu vou te mostrar o caminho do produto digital. Tá bom? É só isso que eu vou fazer. Eu não vou te julgar. Beleza? Eu não sou juiz aqui. Eu só vou te mostrar o caminho. Tá bom? E aí. Pra você ter resultado. Você precisa de. De. Pessoas. Tá? Não se esqueça disso. Você precisa de pessoas. Todo negócio no planeta. É desenvolvido por pessoas. Se a Apple. Não tivesse pessoas. Hoje. Ninguém ia conhecer a marca. Então. Não ia adiantar de nada. Basicamente. Entende? Então. Pô. Eu hoje tenho meu iPhone. Só que. Mano. Se a Apple. Não tivesse. Divulgado pra pessoas. Eu não teria meu iPhone. Eu teria. Talvez. Um Samsung. Um Motorola. Que não é ruim. Mas assim. Eu gosto do iPhone. Entendeu? Eu teria. Um Nokia. Não sei. Mas talvez. A Apple. Não teria. Não teria. Tanto sucesso. Quanto ela tem. Hoje. Se ela. Não divulgasse. Se ela. Não entendesse. Que pessoas. É o que move. O negócio dela. Entendeu? E quanto mais pessoas. Passa na sua rua. É melhor. O que eu quero dizer com isso. Quanto mais pessoas. Vem. Que o teu negócio. Existe. Melhor. Que o teu produto. Existe. É melhor. Tá? E aí. A gente vai. Pra próxima parte. Que é. Como. Simplesmente. Você aprender. Sobre mercado de afiliados. Sem ter que comprar curso. Tá? Cara. Simplesmente. Se no futuro. Você quiser. Tá aí. Pegando. E se aprofundando. Com o treinamento. Sem problemas. Mas agora. Você não precisa disso. Pra você começar. Você precisa somente. De ir no YouTube. Pesquisar lá em inglês. Affiliate Marketing. Ou. Você pode ir lá no Google. E botar. Afiliados Marketing. Pra traduzir. Pra inglês. E depois pesquisar no YouTube. Tá? Aí. Você pega. A legenda do vídeo lá. E bota. No Google. Pra você saber. O que tá falando. Por quê? Porque simplesmente. Nos Estados Unidos. O que tá dando certo lá. Ainda não chegou aqui. Ou se chegou. Cara. Ainda tá. Tá no início. Beleza? Então. É muito importante. Você fazer isso. Ou. Ou. Numa outra plataforma. Que eu já falei aqui. Que é a Udemy.com. Você vai lá. Vai lá nos filtros. Bota lá. Gratuitos. Pesquisa mercado de afiliados. E mano. Manda bala. Manda bala. Porque. Se você chegar. Ver os conteúdos que tem lá. Que muita pessoa cobra. Pra te ensinar. Mano. Você vai conseguir ter resultado. Beleza? Você pode até pesquisar uma coisa interessante. Tráfego pago. Tráfego pago. Tráfego orgânico. De maneira gratuita. Eu tenho certeza. Que isso vai te ajudar. Demais. Beleza? Então. É. Eu acho que foi isso. Depois eu fui tirar dúvidas aqui. Eu acho que tirei bastante dúvidas. Cara. Pra você. Que chegou até o final aqui. Beleza? Realmente. Eu quero te parabenizar. Que você tá aqui. Porra. A frente de muita gente. De muita gente. Que simplesmente. Nem estão aqui. Tá? E cara. Você tá a frente de muita gente. E também. Eu quero falar. Pra cara. Você. Simplesmente. Não teve tempo de assistir depois. Que tá assistindo. Gravado. Sem problemas. Você também. Vai ter sucesso. Tá bom? E pra quem. Quer assistir de novo. Pra quem. Quer ver esse conteúdo. Mais uma vez. Eu vou deixar gravado. Lá no YouTube. Tá? É só você pesquisar. Lucas Bittencourt. Ou. Você vai lá no link. Da minha bio. Que tá lá no YouTube. Beleza? Primeiro botãozinho. Beleza? RECs proibidos e aprofundados. Só você ir lá no meu YouTube. Se inscrever. Que eu vou lançar lá. Daqui a pouquinho. Beleza? Quando eu subir lá. Eu vou botar aqui no story também. Tá bom? Você vai poder rever. Tudo que eu falei. Você vai poder tirar suas dúvidas. Novamente. Tá? E. Caso você queira se aprofundar. Alguma dúvida que surja depois. Bota na caixinha de perguntas. Que eu vou responder também. Beleza? Então. É. Eu acho que é isso. Tamo junto. Se surgir alguma dúvida. Cara. Me manda. Eu vou responder. Eu vou te ajudar. E eu quero que você tenha sucesso aí. Tá? Uma coisa importante. Que eu vou pedir pra vocês agora. Cara. De verdade. Tira um print aí. Da live. E simplesmente me marca. Que eu vou repostar todo mundo. Pra eu saber. Quem assistiu até o final. E quem não assistiu. Beleza? Pode tirar um print feio aí mesmo. Que eu vou chegar. E vou repostar todo mundo. Que me marcar aí no Instagram. Nos stories. Beleza? Então. Acho que é isso. Deu tempo de atirar o print. Né? Tamo junto. E. Até a próxima segunda. Fica ligado. Que eu vou postar daqui a pouquinho. A live gravada no YouTube. Tamo junto. E bora. Pra cima. Tchau. Tchau. Obrigado.